Muito bem, antes de nós iniciarmos o vídeo de hoje, eu quero bater um papo com você. É isso mesmo, com você que quer ter uma renda extra, utilizando o seu computador ou o seu celular. Quero te apresentar a Binomo. Aí você pode me perguntar, Roberto, o que é a Binomo? A Binomo é uma plataforma de transações online, onde você irá analisar gráficos. Se esse gráfico tende a subir ou se esse gráfico tende a descer. Lembrando que essa plataforma é para maiores de 18 anos e corre o risco de perda de capital. Bom, a Binomo é muito simples, é um aplicativo muito simples de você utilizar. Você pode solicitar o seu saldo em apenas alguns minutos e até em 3 dias estará disponível na sua conta ou na sua carteira digital PayPal. Vou te mostrar como funciona um pouco a Binomo na prática. Muito bem, e para você verificar como funciona de verdade, eu entrei aqui na minha conta, no meu aplicativo da Binomo, onde eu irei realizar uma transação de R$ 40,00. E eu quero mostrar para vocês como efetivamente funciona. Você pode observar que aqui na minha conta eu tenho R$ 23.649,96 na minha conta demo. Você também receberá na sua conta demo um valor de R$ 4.000,00 fictício. Um dinheiro fictício para que você possa treinar, para que você possa se desenvolver e até estar apto para fazer a transação. E na minha conta real eu tenho R$ 2.102,84. Eu vou escolher aqui a opção e vou fazer um investimento de R$ 40,00. E se eu tiver analisado corretamente o gráfico, eu terei aí um faturamento de até R$ 56,00. Estou aqui analisando o gráfico e eu tenho que esse gráfico, analisando o gráfico, esse gráfico irá subir. Vamos acompanhar. Olha só como está a movimentação, o gráfico subindo e eu pretendo aqui, claro, faturar com a Binomo. Já analisei o gráfico, acredito que o gráfico irá subir. Então, olha lá, R$ 56,00 o faturamento com a Binomo. Lembrando que para você resgatar estes valores, a Binomo tem várias formas de depósito. Muito bem, e se você quiser saber mais sobre a Binomo, chegou a hora. Aqui embaixo na descrição deste vídeo tem um link para que você possa adquirir a sua conta demo. Isso mesmo, utilize o link aqui embaixo e faça o seu cadastro e utilize a sua conta demo para você realizar todos os seus treinos. Você vai treinar bastante até ficar craque para fazer os seus primeiros investimentos. E tem mais, se você utilizar o meu cupom, aqui, utilize o meu cupom e você vai duplicar o seu primeiro depósito, que é no mínimo de R$ 40,00, ok? Você vai fazer o seu depósito inicial de no mínimo R$ 40,00 e utilizando o meu cupom, você irá duplicar estes R$ 40,00. Vai ficar R$ 80,00. Se você fizer R$ 80,00, vai para R$ 160,00. Se você fizer R$ 100,00, vai para R$ 200,00 e assim sucessivamente. E aí, eu já sou binomista. E você, o que está esperando? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Olha só, vamos iniciando. Tem vários assuntos para tratarmos aqui. Muitos auxílios espalhados aí pelo Brasil, inclusive informações sobre o auxílio nacional, né? Auxílio Brasil, vale-gasta e muita coisa importante aqui. Novos auxílios em municípios e em estados que eu quero compartilhar com você. Tudo bem? Vamos lá, meninas. Vamos chegando. Vamos chegando, meninos. Vamos bater um papo aqui hoje sobre essas questões, sobre benefícios do governo. O YouTube está notificando ainda. Oi, Angélica Correia. Enquanto o YouTube vai notificando, a gente vai mandando um alô aqui para Azul Mira Nunes. Colocando o seu nome aqui, a cidade que vocês estão me assistindo. Irã Nildes, Franci, Costa, Sandra, Matheus, os meninos aí. Mariane, Fernanda Lima, Rosineide, Fabiola, Ana Lúcia, Cristiane, Barbosa Pereira. Ana Cláudia, vamos lá. Coloca a cidade que está me assistindo também, tá? Marli, Jéssica. Gente, olha a enxurrada aqui. Olha quantas informações que eu ia separar aqui para a gente bater um papo sobre as questões de auxílios espalhados. Aí tem bastante. E eu vou bater um papo com vocês sobre isso hoje, tá bom? João Dirce, oi, Rosineide da Bahia, Tatiane, Esther, Maria Beatriz. Gente, chegou aqui? Desce o dedo aí no like. Está me ouvindo bem? Deixa o seu like aí, está me vendo bem? Deixa o seu like aí para mim também, por favor. Nós temos 330 pessoas nos assistindo ao vivo agora e só 70 likes. Esmaga esse joinha para cima aí, ó. Vamos lá, assim você me ajuda na manutenção aqui do nosso canal, tá? Laísa de Sergipe, Jurema, Valdeci. Vamos lá. Pessoal, me perguntaram o seguinte. Realmente, Roberto, não vai ter os R$400,00 esse mês? É isso mesmo? Hum, vou explicar para vocês o que está acontecendo. Porque ontem, quem não estava ontem, fique comigo, que você tem que ficar até o final, tá? Você promete para mim, tem que ficar até o final. Mas não se você sai no meio. Tem gente que saiu no meio da live ontem e ficou com dúvida. Então fique até o final. Porque eu vou explicar para você por que as pessoas estão dizendo. Muitas notícias dizendo aí, muitos vídeos, enfim, que não vai ter os R$400,00 neste mês de março. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Pode ser? Hoje é Nilson, Francisca Silva, Joazeiro da Bahia. Vai ficando aqui comigo, tá? Chegou? Já esmaga o dedo aí. Deixa esse joinha para mim, por favor. Qual o valor vai ser mesmo? Ah, olha, vou acalmar vocês nessa live, hein? Essa live eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te acalmar, tá? Mas antes de falar desses R$400,00, se vai vir ou não agora em março. Olha só, vou trazer o primeiro aqui, olha. Primeiro auxílio de R$500,00. Eu prometi para vocês, vou trazer aqui. Vamos ver quem está nessa lista, olha. Auxílio de carnaval no valor de R$500,00. Veja como se escreveu as datas. O valor das parcelas pode variar de R$500,00 a R$3.000,00. Vamos ver quem tem direito a esse auxílio aqui, olha. R$500,00, auxílio do carnaval. Diante do cancelamento do carnaval de 2022, na grande maioria dos estados, muitos ambulantes ficaram sem o seu sustento e vão ter bastante prejuízo. Este é o segundo ano consecutivo em que não há festividade devido a esse momento que nós estamos passando, tá? Devido a este quadro, algumas cidades colocaram à disposição auxílio no valor de R$500,00, no mínimo. Trata-se de uma iniciativa para amenizar o impacto de não haver desfile das escolas de samba e as festividades de rua. Por exemplo, no Rio de Janeiro, atenção, Rio de Janeiro e Pernambuco. A Prefeitura já está cadastrando desde o início de fevereiro. Contudo, de acordo com os dados oficiais, na cidade de Carioca, apenas 42% dos ambulantes se inscreveram. Então, nós tínhamos falado desse auxílio para quem trabalha no carnaval, os artistas, os carnavalescos, enfim. Já teriam aí esse auxílio em Pernambuco, né? Em Pernambuco. Daqui a pouco eu vou falar de quatro cidades, gente. Segura aí. Em Pernambuco. E agora, também, algumas cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro, tá? Liberou também esse auxílio para os ambulantes. Então, olha só. O auxílio de 500 reais, parcela única, segundo o cadastro, na empresa do turismo do Rio de Janeiro, são 9.262 pessoas no Rio de Janeiro e somente 42% dessas pessoas se cadastraram, os ambulantes. Então, avisa pessoas aí do Rio de Janeiro, se conhece algum ambulante aí do Rio de Janeiro, avisa essa pessoa, que ela tem o prazo para poder fazer aí o seu cadastro. 500 reais para essas pessoas, são 9.262 pessoas, segundo o município do Rio de Janeiro, ok? Então, olha só. Isso vai variar de acordo com a localidade onde a pessoa está. E, por isso, não há uma regra geral. Nós temos o Rio de Janeiro, que é uma das cidades, tá? No Rio de Janeiro, os interessados podem acessar o site carioca.rio. Então, carioca.rio. E preencher com o CPS para saber se tem direito ao benefício. Nós temos também Pernambuco. Então, atenção, Pernambuco. Em Pernambuco também será pago o auxílio carnaval. Contudo, o valor é maior, tá? Pernambuco, o valor é maior. Nessa localidade, as inscrições começam no dia 24 de fevereiro. Começaram no dia 24 de fevereiro e terminam no dia 15 de março. E podem ser feitas pela internet. O site é prosas.com.br. Prosas. P-E-R-O-S-A-S.com.br. No site, a pessoa deve informar o número de identidade, CPS, contrato social ou algum documento, tá? Para poder fazer essa inscrição. Data de recebência que está previsto para começar no dia 11 de abril. E o valor vai de 3 mil, no mínimo, de até 30 mil reais. Esse é do Pernambuco. Salvador. Salvador. Em Salvador, o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara Municipal, solicitando um auxílio aos trabalhadores do setor cultural. O valor seria de dois salários mínimos, 2.400 reais. E beneficiaria 7,5 mil pessoas. O projeto foi aprovado por unanimidade. Os profissionais serão divididos em três categorias da área da cultura que possui um cadastro validado na Fundação Gregório Matos. Então, atenção, Salvador, Bahia, mais uma cidade aí, gente. Ok? Então, assim, nós temos várias cidades. Eu vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Irmão Joruel. Eu vou fazer o seguinte. Joruel está dizendo... Falando aqui que não são verdadeiras matérias. Então, vou colocar no chat aqui para vocês. Deixa eu entrar aqui. E se o nome do rapaz aqui... Irmão Joruel. Só traz... Para mostrar para vocês que as notícias não são feitas, não são falsas. Eu vou colocar o link aqui para vocês agora na matéria. Para vocês poderem me acompanhar aí, tá? Se eu ver o outro está falando aqui. Verdade, só mentira. Então, o Fran. Então, assim, eu vou postar para vocês aqui a matéria. E aí, quem não acredita, pode sair. Não tem problema nenhum, não, tá? Deixa eu postar aqui para vocês. Ó. Fran, está aqui, ó. Dá uma olhada nesse link, Fran. Tá? Deixa eu ver mais. Quem aqui? Irmão Joruel. Dá uma olhada aí, ó. Faz a leitura vocês mesmos da matéria completa. Tá? Matéria completa. Dessas informações que eu estou trazendo para vocês. Ok? Matéria completinha aí, tá? Vamos... Agora eu quero falar dos 400 reais. Antes nós trazemos mais... Eu tenho mais informações aqui, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Eu acho que é importante. Tem uma outra aqui que eu achei muito... Muito interessante. Olha uma outra aqui, olha. Prefeitura. Ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Mais uma. Ipojuca, né? Prefeitura de Ipojuca. De Pernambuco também, olha. Está abrindo aqui. O site dele está um pouquinho lento, mas já vai abrir aqui. Você viu? Ó. A Prefeitura de Ipojuca enviou para a Câmara de Vereadores o projeto Bem Carnaval para ajudar os artistas dos municípios. Aqui, olha. Mais um benefício. Vou colocar aí no chat aqui, olha. Para vocês, olha. Olha aí. Mais um. Vou colocar aqui no chat. Está aí, ó. Para vocês, no chat. Quem é de Pernambuco. Ipojuca. Tem um outro aqui que eu achei bem interessante. Olha só. Vai aparecendo, gente. Recife. Olha aqui, olha. Recife. Escreve artistas de grupos de carnaval para receber auxílio a partir de 28 de fevereiro. Lei prevê investimento de 10,5 milhões de repassos de recursos para cerca de mil beneficiários ou coletivos, trazendo 20 mil pessoas, totalizando 20 mil pessoas. O cadastramento segue até 18 de março pela internet. Recife ganhou nessa quinta-feira, no último dia 24, uma lei que prevê o pagamento de auxílio emergencial para artistas de grupos carnavalescos prejudicados pela pandemia. Segundo a Prefeitura, as inscrições começam no dia 28 e vão até o dia 18. No dia 8 de fevereiro, o governo confirmou o cancelamento da festa e vai ajudar essas pessoas. Então, vou colocar o link aqui também. Você conhece alguém que é de Recife? Pernambuco, Recife? Está aí, olha. Cadê? Aquelas pessoas que falaram que não era. Sumiram, né? Olha aí, gente. Matéria está aí, na tela para vocês. No chat, tá? Agora, tem outro também, que eu achei muito interessante, que é esse aqui, ó. Ó, da Amberg. Olha só essa daqui, gente. Deixa eu ver aqui, não está carregando, mas eu vou achar uma outra aqui. Espera só um minutinho. Amberg. 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 Vou achar que é essa matéria da Amberg, tá? Estão aí? Vamos lá. Olha só. Amberg oferece apoio a ambulantes e catadores nesse carnaval sem festa. Com o carnaval de rua cancelado, com a medida restritiva de enfrentamento, a cervejaria Amberg garantiu apoio aos ambulantes e catadores de Pernambuco. Então, sempre o estado de Pernambuco trazendo essas questões mais colaborativas, de ajuda, né? Oferecendo auxílio de R$ 150,00 e bolsa de estudo para custos profissionalizantes. As inscrições estão abertas até 5 de março. Então, é um benefício aí para os catadores de Pernambuco. Eles disseram o seguinte. Entendemos nosso papel enquanto companhia brasileira de apoiar nosso ecossistema nessa jornada. Olhando para o futuro mais próspero. E todos têm razões para brindar. O auxílio financeiro dá um fôlego nesse período de carnaval a parceiros fundamentais que sempre estiveram ao nosso lado para fazer as festas de rua acontecer. Então, a Amberg estará ajudando. Pagamento da ajuda. Pagamento da ajuda foi feito em 2021, também por conta do cancelamento e se repete agora. O auxílio é de R$ 150,00. Ok? Deixa eu ver aqui aonde que a pessoa pode solicitar. Vou colocar o chat aqui, o link para vocês, tá? Vou colocar o link também aqui. Vou colocar o link aqui para vocês, ó. No chat. Pessoal de Pernambuco, aí o link, R$ 150,00. Para fazer a inscrição. Tá aí, ó. Ok, pessoal? Agora, uma outra questão. O pessoal está me perguntando dos R$ 400,00. Muita gente me mandando mensagem. Roberto, não vão pagar os R$ 400,00 no mês de março? Gente, calma. O Auxílio Brasil começa o pagamento no dia 18. E já começou a aparecer para as pessoas, já começou a aparecer para as pessoas, o valor do Auxílio Brasil, R$ 100,00 e pouco, R$ 200,00 e pouco, né? Mas deve aparecer o benefício complementar, o auxílio complementar, para chegar nos R$ 400,00. Então, vai ter os R$ 400,00. É que o sistema, o aplicativo passa por uma atualização. Vocês estão entendendo? E aí deve, sim, ser atualizado nos próximos dias. Então, vamos aguardar, tenho muita calma, que vai ser atualizado o aplicativo, ok? Gente, uma outra informação importante, consulta aí a sua cidade. Você vê que eu estou trazendo aqui alguma cidade, mas tem outra cidade. O Prefeitura do Rio, você vê aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Então, tem outras cidades que estão com esses benefícios. E aí você precisa procurar a sua cidade, para verificar qual benefício que a sua cidade está entregando. Eu trouxe alguns para vocês aqui. Então, o nosso objetivo aqui é continuar investigando e eu vou fazer isso, para poder te ajudar. Coloca aqui para mim a sua cidade, o seu estado. Nós vamos continuar investigando. E vamos trazer uma outra bateria de outras cidades, outros estados, que estão ajudando também neste momento de crise, de enchentes. Enfim, Petrópolis vai ter benefício. Alguma cidade da Bahia, de Minas Gerais, por conta aí das enchentes, né? Cidades foram castigadas com as enchentes. Beijo para vocês. Nós nos vemos na nossa próxima live, nosso próximo encontro. Se está valendo a pena para você, deixe o seu joinha, faça o seu comentário aqui, deixe a sua cidade, o seu estado. Eu vou continuar comprometido em investigar e trazer mais informações para vocês. Obrigado, Júcio. Obrigado, Salvador. Saudados. Obrigado, Josefa Cátia. Gente, aqui é um espaço comunitário, democrático. Você pode deixar aqui a sua atividade, divulgue aí a sua atividade, a sua empresa. Pode colocar no chat aqui o que você faz. Deixe aí o seu link. Não tem problema aqui no chat, tá? Para que outras pessoas, de repente, quem sabe aí, nessa interação, você consiga divulgar o seu negócio também aqui. Não tem problema nenhum. Beijo. Fique com Deus.